Abertura Bem-vindo a um como. Estamos de volta com mais uma ilusão ótica. Desta vez trazemos uma imagem do elefante. O que eu quero que você faça é contar as patas do elefante. Tente lá contá-los. Pois é, é imensível. Esta ilusão ótica, mesmo sabendo que temos aqui 4 patas, elas não têm ligação ao corpo do elefante ou seja, isso torna-se evidente aqui no final no final tem a perna depois passa a não ter aqui a pata por isso esta ilusão óptica é impossível de desvendar se gostou desta ilusão óptica não se esqueça de subscrever ao nosso canal e visite-nos em se inscreva no canal